E uma colisão entre duas carretas, uma Rodotrem e uma LS, foi registrada na BR-354 em Formiga. De acordo com informações, o acidente foi desencadeado quando uma das carretas derrapou num óleo na pista, resultando em uma aquaplanagem e uma colisão frontal com a outra carreta. O SAMU foi acionado e confirmou o óbito do motorista da carreta Rodotrem, que ficou preso a serragens. A vítima era a natural de Piuí e seguia de Arcos para São Paulo. O condutor da carreta LS saiu ileso. Bem, devido ao grande volume de óleo na pista, um motociclista que tentou passar pelo local acabou sofrendo uma queda. Porém, felizmente, não sofreu ferimentos. 8 horas e 39 minutos, ainda com notícias desse acidente na BR-354, a vítima, o Anderson Amorim, popularmente conhecido como Dinho, foi enterrado nesse domingo em Piuí. Um grupo de caminhoneiros se reuniu em frente ao cemitério da Saudade para prestar uma homenagem ao colega de profissão. O caixão de Anderson foi transportado por um caminhão com flores e uma faixa, contendo mensagem de luto e palavras de apoio. Enquanto os caminhões se alinhavam, o som das buzinas começou a ressoar, ecoando pela rua e preenchendo o ar com uma poderosa sinfonia de despedida.